Música Ministério Competente se aplica menu merenda escolar e ano letivo FON Ato garante nutrição saudável para estudante, Ministério Competente, Serviço Ramoto com Programa IHAN Mundial se aplica menu FON Apoio com o WFP, Ministério da Administração Estatal, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura Há receita para a merenda escolar. Há receita para estudos para 50 e tal mercados no município roto e depois o município não é mercado, não é mercado, não é município. Então, se há receita para cada município, pelo menos essa referência para a senhora Sérgio Nebema tem, se há receita para a senhora Sérgio Nebema, a composição nutritiva que é saudável, por exemplo, a composição de carboidratos, proteínas, vitaminas. Há receita para o menu para a merenda escolar. Tem que aplicar. Há receita para o WFP, o Ministério Relevante, todo o formação para os servidores. Há receita para a combinação e a alusão. Depois, no início do ano letivo, a rua implementa. Equipa ZMN-MOS, Rússio Conaba Orçamento Hiramak Alokaba Programa Refere, mas bem governante Rússio, ato confirma direita o Ministério da Administração Estatal. Gasparinha de Souza, Agustino da Costa, ZMN.